Olá, sou Giancarlo Nicastro, CEO da SILA Brasil. A SILA é uma plataforma que monitora o mercado de imóveis comerciais em toda a América Latina. Nesse primeiro TRI, a cidade de São Paulo já ultrapassou 8 milhões de metros quadrados. Quando a gente olha para empreendimentos de alto padrão, já são mais de 200 prédios espalhados em todas as regiões. Hoje nós estamos na principal região de escritórios de alto padrão na cidade de São Paulo, que é a região da Xucre Zaidan. Atualmente, a Xucre Zaidan já tem 724 mil metros quadrados de escritório e espera receber até o final de 2023 mais 200 mil metros quadrados. É a região com a maior atividade construtiva na cidade de São Paulo. E aqui nós estamos no complexo mais moderno da América Latina e no principal empreendimento, não só de escritórios, mas empreendimento imobiliário da cidade de São Paulo. Estamos aqui hoje para conversar com Martim Jaco, CEO da BR Properties, um dos responsáveis por essa grandiosidade na cidade de São Paulo. Jean, mais uma vez, bem-vindo ao Parque da Cidade. A gente está muito contente com esse empreendimento. Mas como você falou da região Xucre Zaidan, hoje é a maior região corporativa da cidade de São Paulo e naturalmente do Brasil. Nós ficamos muito contentes em poder fazer esse investimento no Parque da Cidade em três torres de escritórios. A Arueira, que está bem atrás da gente, a Paineira e a Jatobá, que totalizam 102 mil metros quadrados de estádio da arte de escritório. Mas não é só a parte de escritórios o que fez o grande atrativo do nosso investimento, mas principalmente a implantação, o térreo desse empreendimento. As torres são certificação LEED Gold, mas o empreendimento é o primeiro na América Latina com certificação LEED Neighborhood, que basicamente certifica a qualidade urbanística que você tem no empreendimento, que ele não só atende o empreendimento, mas a vizinhança. Então, o que significa isso? Nós temos aqui o primeiro, efetivamente, empreendimento de uso misto completo de São Paulo. A gente tem desde áreas de escritórios grandes, como as nossas torres, escritórios pequenos, áreas de shopping center, áreas de lazer e áreas residenciais. Tudo no mesmo empreendimento, bem como um parque linear, ou seja, uma vegetação que a gente conseguiu não só aproveitar o que já existia, mas aumentar essa capacidade de urbanização, ou seja, essa parte de verde dentro do empreendimento e criar uma série de áreas de descanso dentro do empreendimento para qualquer usuário. Áreas de descanso, áreas de laus, áreas de reunião, áreas com wi-fi, áreas para você ficar na frente de um lago, enfim. É um aproveitamento total do empreendimento. Isso significa que esse empreendimento atende a exigência de qualidade AAA da BR Properties, que envolve especificações técnicas, serviços e transporte público. Essa é a grande diferencial do empreendimento, isso que lhe faz ser tão específico e tão espetacular, por isso a gente já começou a ter os primeiros inquilinos, que inclusive entraram na semana passada ocupando a turma. Sensacional, parabéns, uma torre recém-entregue já com inquilinos, num momento que muita gente especula que o mercado não está bom ou não está bom e está aqui a resposta. O que é bom sempre tem a sua demanda e parabéns por esse empreendimento. Estou muito ansioso para conhecer e mostrar para todos o que tem por aí para a gente poder discutir esse novo certificado que eu nunca tinha escutado, confesso que eu nunca tinha escutado. Está ótimo, então vamos visitar aqui, logo você consiga, vamos visitar aqui os escritórios e falar um pouquinho de por que essa atratividade tão grande pelos inquilinos para a ocupação. Vamos lá pessoal, vamos lá. Bom, chegamos aqui a um andar, você pode nos mostrar quais são os grandes diferenciais? Claro, Jean, enfim, esse é um andar típico que a gente tem nas três torres, são praticamente iguais, áreas de 2.100 a 2.300 metros quadrados. Então primeiro, a gente já tem uma laje de grandes dimensões. Outro ponto importante, nós temos o core central, que ele permite então que a gente tenha em todo o perímetro de luz natural, que com a maior visibilidade, então maior conforto para o usuário, além de toda a iluminação natural diminuir o consumo de energia. Pé direito, a gente tem um pé direito de laje a laje de quase 4 metros, 3,86 metros. Para quem quiser colocar piso e fogo, acaba ficando com um pé direito líquido de 2,80 metros, ou seja, muito generoso e permite uma flexibilidade layout muito grande. Como você vê, amplos vão sem nenhum pilar interferindo, então permite uma eficiência muito grande de layout e a gente já entrega completamente pronto e acabado. Só não instalamos o piso elevado e o forro por uma questão de layout dos inquilinos, eles escolhem para não ter retrabalho, mas já vem. Com o ar-condicionado instalado, inclusive com toda a distribuição horizontal para open space, toda a parte de sprinkler, toda a parte de proteção de incêndio, combate a incêndio, enfim, o prédio vem completamente instalado. E tem outros pontos bastante importantes que seriam no core central. Todos os banheiros estão na área central do edifício. O que isso traz? Uma economia no custo de manutenção, porque esse custo pertence ao condomínio, um custo reduzido pelo volume que o condomínio pode atender, então menor custo de ocupação para o inquilino. E também temos um sistema de lixo a vácuo, onde daqui de cada um dos andares você seleciona a qualidade do lixo, coloca dentro de um recipiente e através de vácuo ele é levado até por uma série de dutos que a gente tem no empreendimento, é uma caçamba específica que simplesmente depois é retirada. Então tem toda uma eficiência esse edifício que faz com que ele seja o estado da arte, um AAA de especificações técnicas. Cara, mais uma vez, sempre inovando, né? Parabéns, eu sou fã do Martim, da BR Properties, e fico muito contente de você me dar essa oportunidade de poder estar aqui discutindo e conhecendo, isso é muito legal. E você que chegou até aqui no final do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Para mais informações e conteúdos como esse, entre lá no sila.com.br e nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Tik Tok, estamos presentes em todas as redes. Mais informações desse empreendimento, sila.com.br ou no site da BRPR. Para conhecer um pouquinho mais dos nossos empreendimentos, brpr.com.br ou no nosso Instagram, brpr3.